Legendas por TIAGO ANDERSON Pessoal sejam vindos a mais notácias de canal 15 temas Se inscreveu-me do Vivo Pessoal o vídeo deixa-nos aqui para um vídeo diferente Quer dizer não é muito diferente do último Só que tem uma ligeira diferença O vídeo como vocês já haviam dito Vai ser real or fake Eu nunca trouxe isto para o canal a primeira vez O objetivo disto é Bão nos aparecer várias imagens E nós temos que dizer se é real Ou se é photoshop Ou se é fake Eu não tenho que ter pedido desculpa pela qualidade de som E qualidade de vídeo Porque eu não estou no meu computador Não tenho microfones E não tenho nada Portanto bora lá O site é este O fakefoto.com Eu vou deixar ele na descrição Portanto se quiserem também quer vir jogar um pouco Eu vou deixar ele na descrição Passem por cá Bora lá a multa Bora ver Quanto é que vamos conseguir Ok esta foto é real ou fake? Epá ela parece-me ser fake Quer dizer não parece Deve ser de certeza Quer dizer não parece Deve ser de certeza Porque um camaleão Olha lá que eu achei este Tão pequeno Tipo assim aqui na ponta do dedo Só se ele for mesmo um camaleão bebé Ok eu vou jogar fake Para isto como é que isto era Como é que isto era verdade Aquilo foi um gajo Nasceu e eles meteram ali e tiraram a foto Mas ok vamos lá esta foto Malta Não há por nada Mas este tabaco este boi Parece ser recrutado e colado Parece ser malta Acho que é fake Parecia boi Que era recrutado e colado lá Esta águia Esta águia é real Correito Ok De 3 Acertamos 2 Erramos 1 Isto é real ou fake Ah Ontem vou chutar real E há mais 4 Perguntas 13 Será que Conseguimos acertar Ora Epá Isto parece ser real O urso É que está O urso Não Este é fake O urso não é assim O urso tem que ser mais O urso tem que ser mais Isto é fake O urso não é assim Ah Era um peixe Eu pensava mesmo que era o urso Estou a falar certo Nesta foto aqui É assim Isto é possível Já vi vários aviões Isto a fazerem isso Só que será que é real Ou é fake Malta Eu vou chutar Eu como já vi vários aviões a fazerem isto Vou até que é real Fake Na boa Isto é coruja Parece-me ser real Agora isto é real Vai acertamos 7 perguntas 5 perguntas acertamos E erramos 2 Agora isto é real ou fake Isto parece-me um tipo Aquelas fotos Que foram noteadas na net E recrutadas em termos ali Se isto for real Isto é real? Como é que aquilo era real? Isto é real ou fake? Não deve ser real Mas não estou a ver Uma baleia a saltar E uma aviota Estar no momento certo Ou foi daquelas fotos em que são mentiradas no momento certo? Muito bom Eu vou meter fake Eu vou meter fake Já Tinha que ser muita sorte Este cão é real É fácil Malta 10 perguntas Zé temos 7 Erramos 3 Lá estão 5 perguntas Isto é real ou fake? Isto é real É fake? Sério? Sério? Malta aquela foto Era só porque estavam lá 2 pessoas e a foto Mas ok Isto é real Se isto não for real Ah ok 12 perguntas 8 certas E 4 erradas Isto também é real Não me digas não vai estar lá o tremão Ok Este balão aqui Malta este balão aqui Parece ser real Eu vou chutar real Isto é 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 real Ah acertamos Correto Malta De 15 perguntas acertamos 9 e erramos 6 Tritamos 9 e erramos 6 Estas imagens são um pouco difíceis de distinguir se são reais ou fake E também acho melhor assim porque se não se fosse a imem que desse muito para distinguir não mentia tanta piada Portanto nós conseguimos 9 respostas certas e 6 erradas Portanto malta Se quiseram jogar este jogo vou deixar o link aí na descrição Passem por lá, é só clicar e depois clicar em start Provavelmente acho que só de novas e-mails portanto de verem este vídeo já vão saber as respostas Mas é pessoal estamos portanto tenham gostado de vídeo Deixem-me um bom se like, abrindo se não fores inscrito e descartes pessoal Fui!